Olá, meninos e meninas do primeiro ano, tudo bem? Crianças, hoje estamos de volta e vamos estudar a disciplina de ciências, tá, crianças? A tia está com muitas saudades de vocês. E aí, crianças, como estão? Crianças, a tia já iniciou hoje a aula, tá, com o tema do nosso estudo, tá bom? Estudo de ciências, previsão do tempo. Crianças, vocês sabem me dizer o que é previsão do tempo? Quem aí pode me dizer? Bem, crianças. Então, crianças, nós estudamos nas aulas anteriores sobre os dias chuvosos, os dias ensolarados, vocês lembram? Então, crianças, previsão do tempo é justamente isso, são as previsões de como será o tempo, se o tempo será ensolarado, se o tempo será chuvoso, tá bom? E a previsão do tempo, ela nos ajuda, ela nos auxilia, tá, crianças, a escolhermos o que iremos fazer no dia seguinte, tá? Geralmente, a previsão do tempo, nós ficamos sabendo dela nos jornais, tá? Quem aí gosta de jornais? Pois é, crianças? Então, previsão do tempo é em quais condições o tempo ficará, tá bom? Observem aí, nós temos aí três condições do tempo. O sol representa os dias ensolarados, tá? As nuvens, somente as nuvens, representam os dias nublados, aqueles dias em que não há nem sol e nem chuva. E as nuvens com as gotinhas de água, tá, crianças, representam um dia chuvoso, tá bom? Onde tem muita chuva, tá? Então, agora a tia vai explicar para vocês o que vocês irão fazer, tá bom? Então, crianças, na questão 1, pergunta se você já viu uma previsão do tempo. E aí, crianças, vocês já viram a notícia sobre previsão do tempo? Onde você viu, hein? Tem um balãozinho aí, tá bom? Que é o pensamento, mas você pode responder, tá? No seu livro, tá bom? A questão 2, pergunta se você sabe o que a previsão do tempo representa. A tia acabou de explicar, né, crianças? E aí, vocês sabem, vocês entenderam o que a previsão do tempo significa em crianças? Crianças, as condições do tempo, elas podem influenciar as atividades que realizamos no dia a dia. Como a tia falou antes, né? De acordo com a previsão do tempo, de como será o dia, nós vamos poder planejar, poder escolher o que faremos, tá bom? No dia seguinte. Por exemplo, se a previsão do tempo disser que amanhã o dia será chuvoso, será chuvoso, eu não posso, né, crianças? Nós não podemos marcar um piquenique, porque vai estar chovendo, tá? Então, é muito importante nós conhecermos a previsão do tempo, tá bom? E aí, se você quiser ver a previsão do tempo, é só ficar de olho no jornal, tá bom? Crianças, na próxima página, vem algumas questões para você responder, tá? Então, já sabemos que para saber a previsão do tempo, nós precisamos estar informados, não é mesmo? Através de jornais, que geralmente tem essa notícia, tá, crianças? Então, a terceira questão, pede para você ligar cada símbolo à previsão do tempo correspondente. Lembrem-se, nós podemos ter o dia ensolarado, o dia nublado, dia chuvoso, podendo ocorrer também uma tempestade com trovões, tá bom? E o dia chuvoso, você vai ligar, tá bom? Cada dia ao desenho que o caracteriza, tá? Peça a ajuda da mamãe, do papai ou do seu orientador, tá bom? A questão 4 pede para que você circule o símbolo, que melhor representa como está o tempo no momento, no município onde você vive. Aqui em Teresina, o dia está nublado, você vai circular as nuvens, tá? O dia está com muito sol, você vai circular o sol. Ou o dia está chuvoso, você vai circular a nuvem com as gotinhas de água, tá? Presta atenção e faz bem direitinho, tá bom, crianças? Então, crianças, só para lembrarmos o que já estudamos, tá? Nessa última página, tá bom? Há um resumo, uma revisão, tá bom? E sempre que você tiver curiosidade, retorne ao seu livro, tá? Nós estudamos nesse capítulo as condições do tempo, né? Que elas podem mudar ao longo do dia, tá? Crianças. Também é interessante que nós aprendemos quando está chuvoso, quando está ensolarado, não é mesmo? Que nos dias de tempestade, nós devemos ter alguns cuidados, né? Crianças. Que geralmente as nuvens, elas ficam escuras no céu. Quando vemos as nuvens escuras no céu, já pensamos que pode ocorrer uma tempestade, tá? Aprendemos também, viu, crianças, que nos dias ensolarados, nós precisamos tomar alguns cuidados, tá? Com a pele, com a nossa hidratação ao sair de casa, tá bom? Porque são bons os dias de sol, mas eles exigem cuidados, tá bom? Então, crianças, nós vimos um pouco sobre os dias chuvosos, os dias ensolarados, os dias nublados. E hoje nós vimos sobre previsão do tempo, tá bom? Crianças. Crianças, com a ajuda da mamãe, do papai, do seu orientador, respondam as questões propostas no roteiro, tá? Fiquem com Deus. Beijos da tia Márcia. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.